Fala pessoal, seja bem-vindo, você está aqui no canal seu. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito sobre internet 3 ou 4G no seu dispositivo móvel, no seu smartphone. Algumas pessoas me perguntaram o seguinte, é verdade que a internet móvel, o SIM card, ele tem uma recepção melhor no slot 1 do aparelho? Bom gente, vamos já responder essa pergunta para vocês aí, então se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e deixe o seu like, porque aqui faz muita diferença. Bom, é verdade, se você tem um telefone de dois slots, dois chips, e você usa mais um chip com mais frequência do que o outro, é importante que você coloque esse chip no SIM card 1. Eu falo isso porque o SIM card 1 tem uma boa recepção de sinal, até melhor que o SIM card 2. Então, é melhor você deixar o seu 3 ou 4 ou 5G ativo no SIM card 1 do que o 2, pelo fato de que, se ele tem uma boa recepção de sinal, se ele pega a operadora melhor, então a qualidade de internet móvel no seu smartphone vai ser melhor também. O 2 é ruim? Não, não é ruim gente, só que a recepção de sinal é menor. Eu falo isso porque eu já trabalhei no shopping estação aqui em Belo Horizonte, que é próximo aqui, e trabalhei na loja da Vivo, e sempre, sempre nos testes o SIM card 1 era melhor para estar pegando a recepção de sinal, tá? O SIM card 2 não pegava tão bem assim, tá? Dava uma certa oscilação, mas o SIM card 1 era melhor, tá? Trabalhei também na assistência técnica da Samsung, ali na Timbeiras e no Santo Agostinho. E a gente observa aqui o SIM card 1, a recepção de sinal é melhor, né? Para você estar acessando a internet no seu smartphone, tá? Pela operadora, pelo Wi-Fi não tem tanta coisa não, pode estar 1 ou 2 que não tem nada a ver com a operadora. Mas, se for acessar, tanto para se comunicar e tanto para acessar a internet, o SIM card 1 é melhor nesse quesito aí, tá bom gente? Então, ou seja, Isso é de acordo que eu falo de experiências que eu tive, tá gente? E também de muitas pesquisas que eu já fiz, que informam que o SIM card 1 é melhor. Pode ser que eu esteja certo? Pode! Mas também pode ser que eu esteja errado? Pode também gente, né? Ninguém é, ninguém é 100% perfeito, tá? Em passar informações. Mas o que eu estou falando para você que foram de pesquisas e de testes que eu já fiz, tanto na assistência e na loja de telefonia que eu já trabalhei, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui, tá? Espero muito poder ajudar vocês aí de certa forma. E a gente se vê nesse mesmo canal e uma outra super dica. Até a próxima gente!